O Cântico fala da vida do Eterno, de quando Ele vai aparecer e todo o olho verá. E nós devemos estar preparados no dia da sua vida. O Cântico fala da 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 vida. Dia de alegria, dia de gozo, dia de festa, dia de cremoso, dia do machia, dia dos santos, dia do rei. O Cântico fala da vida. 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 O Cântico fala da vida.